Nesse momento de despedida, convido então para fazer o encerramento do 10º Seminário Nacional de Formação Esportiva, o nosso grandissíssimo e querido vice-presidente, Dr. Fernando Cruz. Por favor, uma salva de palmas. Vem pra cá, Dr. Fernando. Muito bom dia a todos. Eu assisti praticamente todo esse evento e tenho a certeza que esse nosso 10º Seminário foi melhor que os 9 que o antecederam. Tenho mais certeza ainda, presidente Paulo, que o 11º será ainda melhor que o 10º. Isso apareceu aí, né? Evolução, conhecimento e inspiração. Nós sabemos que muitas instituições, maioria delas, não todas, sabem exatamente o que fazem, a sua missão, sabem exatamente como fazem isso, sua estratégia, tem os seus princípios norteadores e, em suma, tem tudo isso, mas poucas instituições sabem, têm e praticam o porquê. E o CBC, ele sabe o seu porquê. Nós todos, o mais simples, mas não menos importante, colaborador ao presidente, nós sabemos porquê acordamos de manhã, porquê estamos aqui. E isso chama-se propósito e é o que nos move. Nós sabemos, estamos participando de algo muito maior do que nós. E isso é o que nos move. Inspirar para o esporte e formar campeões e é isso que estamos fazendo aqui. O segundo insight que eu vi aqui agora foi a palavra conhecimento. E o André colocou muito bem. E eu até tinha notado aqui, interessante, que coincidiu a fala do André e com o que vocês colocaram. Alguém já disse que poucas coisas são tão inúteis quanto conhecimento não aplicado. E esse é o desafio que eu quero deixar a cada um de vocês. Vocês levem esse conhecimento, essa inspiração para os clubes de vocês e as coloquem em prática. Feito isso, eu queria deixar também algumas palavras para vocês. E nesses meus quase 15 anos de CBC, frequentemente, era só eu começar minhas primeiras palavras e eu ouvia assim, você é gaúcho, você é do sul. E eu comecei a pensar nisso, e é realmente, né? E com tudo isso que aconteceu, eu até utilizei uma estrofe de uma canção que os meus conterrantes que estão aqui conhecem muito bem, que a primeira estrofe diz assim, eu sou do sul, é só olhar para ver que eu sou do sul. A minha terra tem o céu azul, é só olhar e ver. E baseado nisso, eu escrevi um pequeno texto, que eu vou me permitir ler para vocês, e para isso, eu vou pedir ajuda do meu conterrâneo, Borgetinho. O texto chama-se As Velas, os Helicópteros e o Cavalo. Tudo parecia normal naquele final de abril. Afinal, já corria a metade do outono, e alguns plátanos ainda relutavam em se desfazer das folhas envelhecidas. Os parreirais já estavam amarelados como jornais velhos, abandonados, antevendo o merecido repouso das videiras. E o céu? Ah, o céu! Sua extraordinária luminosidade, mal podia esperar o fim do dia para servir de moldura ao magnífico pôr do sol que o velho e sereno Guaíba costuma presentear o nosso alegre porto. E tudo parecia normal. Em busca de inspiração, para transformar a tela vazia do computador em um texto aceitável, coloquei uma cápsula do meu café predileto na máquina, aquele do What Else? Enquanto apreciava o delicioso aroma, observei pela varanda. O nervoso cão da vizinha latia, mostrando que, como sempre, estava atento. No horizonte, por uma fresta entre os prédios, era possível ver uma nesga da pista do aeroporto, com o frenético chegar e partir de furiosos aviões, rugindo qual leões famintos. E tudo parecia normal. Os numerólogos dizem que não é preciso acreditar nos números, basta interpretá-los. E os presságios pareciam favoráveis. A soma dos algarismos do ano de 2024 resulta em oito, um número poderoso e de infinitas possibilidades de sucesso e riqueza material, com muito trabalho e seriedade. Atributos que o povo gaúcho tem de sobra, como canta o hino rio-grandense. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. E tudo parecia normal. Naquele final de abril, tudo parecia normal, mas não estava. Inesperadamente conhecemos a fúria dos elementos, a água tomou conta das terras. Os agora esqueléticos plátanos, desprovido de folhas, foram arrancados do solo. Os parreirais ficaram submersos pelas correntes aquáticas e as videiras talvez não despertem mais na primavera. E o céu? Ah, o céu! Ficou encoberto por espessas nuvens negras que mal deixavam passar a chuva torrencial. O outrora amistoso e plácito Guaíba agora comportava-se como um implacável invasor, transformando o nosso Porto Alegre em um triste porto. E nada mais parecia normal. Voltei à varanda, desta vez sem o glamour do café da máquina. O do Adels, lembram? A falta de energia trouxe de volta o velho e tradicional café passado. E as velas foram acesas, mais como uma prece do que para iluminar. O aeroporto, tomado pela água, perdeu o aéreo e transformou-se em porto. Na pista, um solitário avião ainda podia ser visto, como se fora um grande pássaro ferido à espera do socorro. Nem mesmo o nervoso cão da vizinha latia. O silêncio só era quebrado pelo ronco dos helicópteros em busca dos flagelados. E nada mais parecia normal. Não mais que, de repente, as previsões otimistas, atribuídas ao oito, foram substituídas por números terríveis. Mais de 440 dos 497 municípios do Estado foram atingidos pela enchente. Milhares de pessoas em abrigos improvisados pela solidariedade do povo gaúcho. Dezenas de milhões de reais contabilizados em prejuízos materiais. E o pior, centenas de vítimas fatais. E novamente foi preciso recorrer ao nosso hino. Mostremos valor e constância nesta ímpia e injusta guerra. E nada mais parecia normal. E o cavalo? O cavalo, cuja pelagem poderia ser de uma alazão, lá estava, qual uma ilha, cercado de água por todos os lados, equilibrando-se em cima de um frágil telhado de zinco, sem perder a elegância. Sua postura firme, com a cabeça elevada e as patas bem postadas, demonstrava a altivez e a confiança de quem não seria deixado para trás, como também esperavam os milhares de desabrigados enquanto o resgate não chegava. A complexa operação foi realizada com sucesso. E Caramelo, como ficou conhecido, passou a representar a coragem, força e determinação do povo gaúcho. Como diz o hino, é claro, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, trazendo esperança de que tudo voltará ao normal. Força, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Brasil. Obrigado.